O ministro do esporte, Leonardo Pisciani, fez nesta sexta-feira uma visita completa ao Parque Olímpico na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele conferiu de perto os últimos ajustes nas instalações que vão receber atletas e visitantes do mundo todo. Pisciani se mostrou otimista em relação à segurança, um dos temas mais delicados na organização dos Jogos. Fiquei muito confiante com aquilo que vi. Tenho a convicção de que o Brasil tomou todas as medidas e está tomando em colaboração com a comunidade internacional as medidas necessárias para a proteção e para a segurança, de modo que nós, empregando todos os protocolos, empregando todos os efetivos necessários, de modo que nós teremos Jogos Olímpicos com extrema segurança no Brasil. O novo ministro disse não acreditar que a crise econômica vivida pelo país e o Estado do Rio poderá ter um impacto na Rio 2016. A crise eu creio que não, até porque as Olimpíadas serão uma oportunidade do Brasil demonstrar ao mundo que mesmo enfrentando dificuldades econômicas, mesmo enfrentando turbulência política, o país é capaz de honrar os seus compromissos na organização dos Jogos Olímpicos. Há menos de três meses da cerimônia de abertura, no dia 5 de agosto, Pisciani diz que as obras estão finalizadas ou precisando apenas dos retoques finais. O velódromo é a principal preocupação, mas o ministro garante que 86% dos trabalhos foram feitos e que será concluído a tempo. Obrigado. 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 Obrigado.